Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre isolamento de transistores. Pra que serve e como você vai usar, tá? Tem muita gente, às vezes, que não entende, às vezes acha que é só... É só... você tem um transistor, basta apenas colocar no dissipador, tá tudo certo, tudo muito lindo e não é bem assim que a coisa funciona, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas vantagens, desvantagens, como usar e pra vocês entenderem certinho. Então vamos lá. Então, isolamento de transistores. Por que que, às vezes, você tira um transistor, você vê aquele... É... um negócio parecendo um vidro, aqui lá se chama mica. É um isolante que você coloca e, às vezes, um parafuso tem uma bucha de plástico que ele não encosta necessariamente no dissipador. Ah, como eu sei que não encosta no dissipador. Se você pega a carcaça dele e testa o pino dele no dissipador, ele vai dar zero. Ou vai dar muito próximo de zero. Uma bucha quando ele é isolado. E pra que que serve isso? Serve pra você não... Não encostar em outros contatos do circuito. O que que acontece? Às vezes... Às vezes, ó... Digamos que isso aqui é um tipo 41. Isso aqui é um dissipador, tá? O dissipador tá conectado ao negativo. E esse transistor... Ah, lembrando que você... Pra entender isso aqui, você tem que saber perfeitamente o que é transistor, senão... Não vai fazer nenhum sentido, tá? Primeiro você tem que ver todos os nossos vídeos sobre transistor, que tem diversos, tá? E aí, depois, você vai pra essa parte aqui. Então, digamos que aqui tá conectado... Esse dissipador tá conectado ao negativo. E esse coletor aqui... Coletou a carcaça. Isso eu já expliquei em outro vídeo. A carcaça é o coletor, certo? Na carcaça, tá lá o positivo. Ou seja, tem lá 50 volts. Qualquer voltagem, isso é esporádico, tá? E aqui é o negativo. Aqui é isolado, certo? Digamos que você fala... Ah, isso aqui não tem necessidade de liga. Na hora que você parafusa e liga o circuito, automaticamente vai dar um completo curto. E o que que vai acontecer? Vai danificar essa linha dos 50 volts. Se for o aparelho funcionar só com 50 volts, ele não vai funcionar. Se tiver uma linha, ele vai funcionar em partes. Vai funcionar... Sei lá... Talvez ele nem funcione, tá? Tanto faz se isso for 12 volts, não importa. Então, o que que acontece? Ele tem que isolar de uma parte do circuito pra evitar problemas. Se ele é isolado, se ele tá evitando o contato, é por algum motivo. O isolamento, além disso, ele tem que ser... Ele tem que transferir o calor. Por isso que você vê muita pasta térmica passar desse lado, dos dois lados. Do isolante e do componente e do dissipador. Por quê? Porque mesmo ele sendo isolado, ele tem que transferir o calor dele ao dissipador. Esse disco voador aqui, que não é um disco voador nem é um frito, é um transistor também. Normalmente, ele é o 2N3055. É o mais usado, tá? Toda a parte dele, o coletor dele, é a carcaça, tá? O coletor dele é a carcaça. Então, normalmente, se o circuito for, digamos assim, se o coletor dele tá o positivo do circuito, e aqui tá um pedaço do negativo ou qualquer coisa assim, e ele tá isolado, então ele precisa tá isolado. Às vezes acontece o seguinte, no isolamento, quebra algum pedaço, ou de alguma forma, ele encosta no dissipador. E o que que acontece? E a pessoa, às vezes, não acha o problema, depois de várias tentativas, então você tem que ficar muito atento na isolação de um transistor com o dissipador. No caso aqui, se você colocou lá, você colocou todos os isoladores, mas você esqueceu de colocar uma bucha de plástico no parafuso e ligou direto. O que que acontece? Ele vai conectar com o dissipador e vai dar problema. Digamos que ele não seja isolado. Se ele não é isolado, quer dizer que aquele dissipador não encosta ou não tem contato com nenhum tipo de componente, então não tem problema. O que que é um problema grande que acontece em projetos? Você monta um projeto, principalmente alguns que eu mostro, que você pode montar em carcaça de fontes de computador e tal, aí você pega um transistor lá e solda na carcaça. E o que que acontece? Às vezes, tem um positivo e encosta na carcaça e dá aquele curto. Por quê? Porque você não colocou nenhum tipo de isolamento entre o transistor e a carcaça. Beleza? Bom, isso aqui foi um vídeo rápido e objetivo, apenas para você saber para que serve e a importância do isolamento de transistores. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, até a próxima!